Sou sertanejo como vocês, da Serra da Chapada do Bararico. Mas saí de lá muito cedo, sem ter perdido a ideia da minha terra, sem ter cortado os laços culturais que me unem com a minha pequena cidade. Miguel Arraes começou na vida pública em 1948 como secretário estadual da Fazenda na gestão do então governador de Pernambuco, Barbosa Lima Sobrinho. Em 1950, Arraes candidatou-se a deputado estadual. Ficou como suplente, assumindo depois o mandato. Em 1954 e 1958, foi reeleito. Em 1959, ganhou a eleição para prefeito de Recife. Em 1962, chegava pela primeira vez ao governo de Pernambuco. Arraes deu início a uma avançada administração popular com ações voltadas para os trabalhadores rurais. Pernambuco era o epicentro do movimento das ligas camponesas, que vivia o seu auge. O mito Arraes era adorado quase como um santo por milhares de moradores do interior do estado. Lá, dizem que o socialista era capaz de fazer chover e que, com um toque, podia realizar milagres. A fé do povo em Arraes era tanta que as pessoas disputavam um pedaço de roupa dele como sendo a relíquia maior do mundo. Música Música Legenda Adriana Zanotto